AgriShow 2018, um palco de muitos lançamentos, muitas novidades. Vocês desenvolveram um projeto com conhecimento de causa? O agronegócio brasileiro nos próximos 10 anos vai exportar 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Ou seja, nós temos muito mercado para crescer, mas o preço vai ser esse. Portanto, nós precisamos de um choque de eficiência para ter margem, ter lucro com essa exportação que o Brasil terá. Vocês desenvolveram uma plataforma de serviços, é isso? É exatamente isso. Na verdade, é uma plataforma onde todos os componentes para que o produtor agrícola possa ter a sua gestão, estão compostas nela. Então, desde o planejamento orçamentário, toda a parte de orçamentação econômica, financeira, todo o controle da operação da fazenda, os resultados que ele pode ter por talhão, por variedade que ele está plantando e tudo mais, está presente na plataforma. De forma que o produtor saiba exatamente o que custa, onde custa, onde ele ganha, onde ele perde. É o que nós dissemos, ele ter a precisão da agricultura. Se fala muito da agricultura de precisão, mas nós estamos propondo a precisão na agricultura. E o mais bacana, é feito de uma forma muito, muito, muito simples. É tranquilo usar com o Facebook. A pessoa usa o Facebook, usa o WhatsApp, ele pode usar o Eagro também. Como que a gente faz para acessar todo esse serviço? O produtor que quer participar desse momento vitorioso que o agronegócio brasileiro vai ter nos próximos 10 anos, ele precisa, antes de mais nada, ser curioso. Portanto, visitar o site e aprender sobre a tecnologia, que é extremamente simples. Mas ele não pode ter bloqueio ou medo, ele tem que ter curiosidade. É isso que nós pedimos. Seja curioso, vá atrás e consiga melhorar os seus indicadores. Você é autor de muito conteúdo nesse setor? O nosso trabalho é o planejamento estratégico do agronegócio. Nos últimos 20 anos, são mais de 60 livros publicados em 10 países, sempre chamando a atenção do potencial do Brasil e da necessidade da adoção de tecnologias, como essa tecnologia digital que está sendo lançada aqui. Muito obrigado e sucesso! Nós que agradecemos essa oportunidade de estar conversando com vocês. Obrigado, um abraço!